Os candidatos tiveram que correr para não perder o horário da prova. Às duas horas da tarde, os portões foram trancados. Cerca de 77 mil estudantes estavam sendo aguardados para o processo seletivo 2013 da Universidade Federal do Pará. Este ano, a UFPA disponibilizou 8.569 vagas para 179 cursos de graduação. O curso mais concorrido foi o de Medicina, com 49,4 inscritos por vaga. Os candidatos tiveram que responder 55 questões objetivas e de conhecimentos gerais. Esta estudante gostou da prova e se diz confiante. Só quem não conhece a história de Belém não vai ter um resultado muito bom. Confianças de uns, falta de atenção de outros. Não é, Abdias? Devido a minha inscrição na hora de escrever, eu deixei tudo preenchido, o rapaz preencheu errado. Eu ia optar pela engenharia agora, segunda vez no curso da Federal, só que ele voltou, preencheu o mesmo curso meu. Vai ter que fazer de, se tu passar, tu vai cursar de novo, o mesmo curso. O mesmo curso. A prova corresponde à segunda fase do vestibular da UFPA. A primeira é por conta do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que ocorreu no início do mês passado. Para a diretora do Centro de Processo Seletivo, o CEPES, tudo saiu como planejado. Fora as ocorrências que são comuns de acontecer nos processos seletivos, o candidato chega atrasado, ou não trouxe o documento de identidade, tudo ocorreu muito tranquilamente. E aí A primeira é por conta do Exame Nacional do Ensino Médio, o CEPES, tudo saiu como planejado. A primeira é por conta do Exame Nacional do Ensino Médio, o CEPES, tudo saiu como planejado.